O programa Casa Verde e Amarela completa um ano com avanços no combate ao déficit habitacional. Mais de 390 mil moradias foram entregues pelo país. Deixar uma área de risco e levar os dois filhos para morar na casa própria. Eu estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, porque a melhor coisa que tem é você morar no que é seu. Parar de pagar aluguel e cuidar do filho e da casa nova. Eu tenho um filho e sempre pedi a Deus que antes de eu morrer, deixasse ele num teto. Histórias de quem passou por uma vida de luta e agora pode sonhar e fazer planos. Há um ano, para facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda, o governo federal criou o programa Casa Verde e Amarela, que oferece os menores juros do mercado, de 4,25% nas regiões Norte e Nordeste e 4,5% nas demais regiões. E os desejos vão sendo realizados pelo país. Desde agosto do ano passado, foram entregues mais de 390 mil moradias, beneficiando 1 milhão e 560 mil pessoas. Nós observamos que a região Nordeste, por exemplo, cresceu quase 4 vezes mais do que o restante do país. Isto é um sinal da efetividade, da assertividade, da redução da taxa de juros para que aquela população pudesse acessar os programas. O programa vai ficar maior e atender novos mutuários e passa a investir também na regularização fundiária. Melhorando os problemas de ocupação do solo nas cidades e também de melhoria habitacional, qualificando a unidade daqueles brasileiros com o suor do seu esforço, construíram as suas unidades, mas essas unidades ainda não estavam de forma adequada para a moradia. É este público que o programa também pretende atender.